Fala galerinha do YouTube, boa tarde a todos, com vocês Valdelis Júnior e mais um vídeo. Pessoal, estou aqui na casa do nosso amigo Johnny, Johnny aqui de Simão Pereira, Minas Gerais. Sexta-feira eu fiz um vídeo sobre a televisão dele, coloquei para vocês aí, a televisão estava com escurecida, né? Fizemos a troca dos LEDs, só que infelizmente os LEDs da TV que eu comprei vieram com defeito, infelizmente. Botei no painel e ela ficou piscando e não firmava. Então hoje, domingo, como eu estava em São Paulo ontem, ontem eu estava em Valinhos e também estava em... Ei, Monique, qual foi a cidade que nós estávamos também ontem? Foi em Valinhos e fomos em Budas Artes, né? E hoje, aí quando a gente estava voltando, eu liguei para o nosso amigo aqui de Minas, como eu ia ter que voltar amanhã para poder finalizar o reparo. Liguei para ele e falei, ó, tenho condições de ir hoje. Ele prontamente falou, ó, tem como. Aí eu de São Paulo mesmo já passei aqui em Minas, agora consegui concluir o serviço da televisão dele, ó. E agora a televisão dele aí funcionando normal, beleza? Graças a Deus, mais um cliente feliz. Não, Johnny? Então, mais um cliente feliz que é o objetivo aí do nosso canal. E graças a Deus, a TV ficou muito boa mesmo, tá? Então, esses modelos 4K, a gente sempre orienta que quando dá um defeito correto é você não ligar mais, para não danificar o acrílico da TV. Mas, assim, ficou muito boa mesmo, tá? Como vocês podem ver a imagem aí, ó, você consegue ver a imagem normalzinha. E graças a Deus, mais um cliente feliz. Agora, partir para o Rio de Janeiro, para casa, né? E aproveitar que já que hoje é dia de eleição, vamos aproveitar e já fazer o nosso voto lá. E é isso aí, pessoal. Vocês que são, então, do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo, que quiser que a gente conserte sua TV, vou deixar o nosso zap na descrição. Você faz contato conosco, a gente vai até você e faz o concerto na hora para vocês, tá bom? Então, forte abraço. E, mais uma vez, agradecendo o nosso amigo Johnny pela confiança no nosso trabalho. E está aí, ó. Um trabalho de qualidade, graças a Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.